Olá amigos, um projeto inédito para pesca artesanal no Rio Grande do Sul está sendo realizado no norte do estado. O projeto Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí está realizando o monitoramento do bagre. Além dessa reportagem inédita, nós vamos também reapresentar outras que foram destaque em 2019. Em Bozano, Grupo de Mulheres destaca a importância das plantas bioativas. No município de Casca, agroindústria de farinha de milho garante geração de renda e sucessão familiar. E o resgate de uma receita tradicional guardada por uma família há quase um século. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE. Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Assista também através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.br ematerrs. Assista também nas emissoras e as pressionas. Assista também nas emissoras da TV. Assista também nas emissoras do Inquírente. Assista também na TV. Ensabe que as outras pessoaslad Versailles durante a受傘ção necessária.